Música Música Alagoinhas, sigla tradicional, categoria Banda Marcial de Acesso Município Alagoinhas, fundada em 2 de julho de 1992 Presidente, Paulo Sérgio Batista Regentes, Henrique Franco e Paulo Sérgio Dirigentes, Paulo Sérgio, José Nilson, Ferreira, Roberto Melonso, Diego Elton, Marcos, Elison, Denis e Eric Orientador de linha de frente Sidney Paris Coreógrafo José Nilson Ferreira Paulo Sérgio e Sidney Mó, Helder, Góes e Denis Repertório variado Agradecimentos Primeiramente a Deus A Prefeitura Municipal de Alagoinhas Através do Prefeito Joaquim Neto E da Vice-Prefeita Aira Sicama Ao Prêmio Nobel Familiar Prenofan Na pessoa do Sr. Roberto Veloso E as empresas PJ Fardamento e JF Fardamento Histórico Atualmente desenvolve um trabalho de música, educação e cidadania Com jovens na faixa etária de 7 a 11 anos E de 12 a 18 No município de Alagoinhas Campeã nacional em 1994 No estado de São Paulo E também conquistou 6 títulos de campeã baiana Nosso lema é Força, garra e determinação Tradicional Bahia-Brasil Tradicional em julgamento Tradicional Bahia-Brasil Atualizando O que é isso? 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 O que é isso?